Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2 mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A primeira matéria que nós vamos iniciar hoje é Igreja e Sociedade. Igreja e Sociedade. Eu até disse para vocês que cada matéria tem em média de 6 aulas. É possível que essa tenha duas a mais. É possível que essa aqui tenha 8 aulas. Mas em média vai ser isso, 6 aulas, 8 aulas, cada matéria. Um total de 16 matérias ao longo do curso. Então, hoje nós vamos iniciar Igreja e Sociedade. Então, eu vou falar nas primeiras aulas sobre Igreja. Eu vou dar para vocês hoje aqui uma aula panorâmica. Aí depois a gente volta e vai detalhando os pontos que a gente colocou como sendo um pouco panorâmico mesmo. E aí a gente vai falar sobre Igreja e que papel a Igreja tem na sociedade. Então, essa é a proposta. Antes que a gente inicie mesmo a nossa aula, o conteúdo, eu quero indicar cada matéria e eu vou fazer isso. Vou indicar 3, 4, 5 livros para vocês. Como sugestão. Não é obrigado a comprar os livros, mesmo porque não sou eu que vendo. É só sugiro, indico e... Claro, se vocês decidirem, a gente pode combinar e eu posso até fazer uma compra para vocês. Mas assim, cada um fica à vontade de precisar lá onde eu indiquei e comprar. Os livros, eles não têm, como eu disse, a obrigatoriedade de ler. Mas vai ser muito bom se vocês puderem, ao longo do curso, encontrando livros. Adquirindo não só o livro, mas o hábito de leitura. E no final do curso, vocês têm a biblioteca particular de vocês. Que a ideia não é que fez o curso, não vai pegar nunca mais na Bíblia, nos livros, nada disso. É continuar o estudo, tá? Para o resto da vida. Então, assim, os livros são todos selecionados. Meu critério é bons autores, conteúdo teológico saudável e equilibrado. E livros mais baratos possíveis. Que eu sei que nem sempre vai sobrar lá no mês, né? Já tem a mensalidade, já tem o gasto para vir, né? Então, eu sei que nem sempre a gente tem o dinheiro ali para comprar livro um pouco mais caro. Então, meu critério é esse, tá? Livros bons, mais em conta e que contribuam para aquilo que a gente está estudando. Então, o primeiro é esse aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Uma igreja chamada Tov. Tov é uma palavra hebraica que quer dizer boa. Uma igreja boa, tá bom? Eu vou depois fotografar e colocar no grupo. Então, às vezes, se quiser anotar, tudo bem. Mas se não conseguir falar muito rápido aqui, eu vou colocar todas as capas lá no grupo, tá? Então, a igreja é chamada Tov, né? A formação de uma cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promova cura. Esse é o primeiro. O segundo é esse aqui, ó. Tá aqui também para ficar lindo. A igreja, o país e o mundo, tá? Um livro excelente, bom demais. Muito, muito bom mesmo, tá? Esse autor aqui, infelizmente, já faleceu uns seis, sete anos atrás, né? Bispo Robson Cavalcante, igreja anglicana, lá da minha terra, Pernambuco, Recife. Aqui tem um conteúdo fantástico. Desafios a uma fé engajada. Então, ele vai falar justamente disso, né? Essa atuação da igreja na sociedade, como a Bíblia diz que tem que ser. Esse aqui, ó. Um livro um pouquinho mais grossinho, né? Mas excelente também, ó. Deixa eu ver aqui o título. Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Excelente livro também. Editora Fiel, né? Aqui já é uma coisa mais americanizada. Mark Dever. É o Ministério. Esse Nove Marcas é um ministério que fala sobre, escreve, né? Escreve, tem muitos cursos e tal, sobre igreja mesmo, tá? Então, essa aqui é outra recomendação. E outro semelhante a esse, inclusive também é o mesmo autor, junto com outro, né? Então, o Mark Dever e o outro autor aqui. É Igreja Intencional. Ó, deixa eu ver aqui. Igreja Intencional. Livro excelente também. Uma Igreja Saudável na Prática. Edificando seu ministério sobre o Evangelho. Assim, excelente. E esse aqui é, mas até deixei por último, ó. Esse aqui é A Treliça e a Videira. Esse livro também vai contribuir demais para o entendimento dessa matéria. Daquilo que a gente vai discutir nessas semanas, tá? Esse livro, ele vai discutir o quê? O que é a estrutura da igreja? Para que serve a estrutura da igreja? As pessoas não servem a igreja. É a igreja que tem que servir as pessoas. Isso vocês vão perceber que eu vou contar bastante aqui, né? Porque a gente vive momentos onde, muitas vezes, a instituição está acima das vidas. Então, esse livro aqui vai pontuar isso de uma forma muito bíblica mesmo. Então, são os cinco livros que eu estou sugerindo aí para que vocês possam estar adquirindo, tá bom? Quem sabe, os cinco, nesses dois meses, vocês conseguem comprar, né? Se não conseguir, qualquer um deles. Pode colocar no dedo assim, ou que cair, comprando, vai ser muito bem adquirido, tá bom? Então, vamos lá, para a gente iniciar, então, nossa matéria, nosso estudo. Eu vou colocar aqui o que a gente vai falar, e aí, se vocês quiserem anotar, é muito bom, tá? Porque aqui é o que a gente vai desenvolver em toda a matéria. Então, nós vamos falar sobre igreja, como eu falei, a natureza da igreja. Nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Na natureza da igreja, nós vamos falar sobre a sua origem e constituição. Então, sobre a igreja, nós vamos falar da sua natureza, origem e constituição, tá? Então, esse é um tópico e dois subtópicos, né? Também vamos falar da identidade da igreja. Vamos lá, repito, devagarzinho, né? Natureza da igreja, origem e constituição. É um dos pontos que nós vamos falar sobre a igreja, né? Natureza, a sua origem e constituição. Na identidade da igreja, nós vamos falar sobre características dessa identidade, quais são as características da identidade e qual é o espírito dessa identidade. Quando eu falo espírito, eu não estou me referindo ao espírito e espírito. Eu estou falando da disposição, tá? O ânimo, a disposição. Então, coloque, identidade, característica e disposição da igreja, tá? Esse é o segundo ponto, né? O terceiro ponto sobre a igreja, nós vamos falar a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Aí, dentro da missão, nós vamos falar sobre a tarefa e a influência da igreja. Então, esses são os três pontos, vou repetir novamente. Vamos falar sobre natureza, identidade e missão. Na natureza, nós vamos abordar a origem e a constituição. Na identidade, nós vamos falar sobre as características e a disposição da igreja. E em missões, ou a missão da igreja, nós vamos falar sobre a tarefa dela e a influência dela. Claro, sobre a sociedade, tá? Então, vamos abordar a igreja aqui nessa perspectiva de sociedade. E aí, Amado, olha que coisa boa. O terceiro ponto, pessoal. Sobre a missão da igreja? Missão. Missão, isso, a missão. O terceiro ponto é a missão. Dentro da missão, nós vamos falar qual é a tarefa e qual é a influência da igreja na missão dela. Tá? Posso prosseguir, irmão? Posso. Eu vou recomendar um filme pra vocês, ó. Tá vendo? Esse aqui é só coisa chata. Tarefa e influência. Opa, meu irmão, influência. Tarefa e influência dentro da missão, né? E aí você já tem tarefa de casa pra fazer. Vai assistir um filme. Tá vendo como eu sou tão ruim assim? Já vamos descobrir que o professor é gente boa. O nome do filme vocês encontram que parece que é a Netflix, tá? Talvez todo mundo tenha acesso a Netflix. Talvez eu já assisti. Elefante Branco. Já ouviu falar nesse filme? Já assistiu? Elefante Branco. É? Então, assista novamente, meu irmão. Claro. Porque assistindo novamente naquilo que a gente vai discutir, talvez tenha um outro sentido, né? Elefante Branco, tá? E aí, daqui talvez aí umas três semanas eu vou perguntar se vocês assistiram e a gente vai... Não como valendo nota, nada nesse sentido, tá? Mas só pra gente extrair mais algum conteúdo aí, né? Porque eu acho que daqui duas, três semanas eu vou estar abordando algumas questões que esse filme vai, assim, trazer uma luz naquilo que a gente vai falar, tá? Então, depois, na medida que vocês forem assistindo, me confirma, eu assisti, eu assisti e tal. Esse livro é quem você manda em qualquer livraria? Qualquer, qualquer não, né? Mas vamos fazer o seguinte, me lembrem do grupo e eu dou lá pra vocês duas, três opções de livraria online. Tá? Essas aí, possivelmente, vocês vão encontrar todos os livros que eu vou recomendar. E as mais em contas ainda, então tem essa questão. Já é tudo mastigadinho pra vocês. Mas a Amazon, a gente consegue comprar um livro? É que nem sempre a Amazon é mais em conta, né? Depende do frete, tem coisa que essa questão. Geralmente, onde eu compro, as livrarias onde eu compro, elas são... Encontram-se os livros, já à vontade, pra você não ficar procurando, porque a gente tem. E os valores são os melhores também. Então, já vou dar todos esses caminhos pra vocês aí. Vou facilitar o máximo a vida de vocês, pode ter certeza. Então, vamos lá, Amado. Na continuação, né? Como eu falei, isso aqui são tópicos, a gente vai tratar. Calma aqui, eu só tô pontuando, tá? E eu queria que vocês... Eu tô sem quadro aqui, mas a gente vai providenciar depois o quadro branco, né? Usar projetor também, vai trazer uma dinâmica aí. Primeira, segunda aula e terceira e quarta. Talvez seja adaptação ainda. Mas vamos lá. Mas eu queria que vocês anotassem e depois, né? Fixassem isso na memória. É que a gente vai falar sobre esferas diferentes a serem entendidas. Esferas, né? Então, você tem uma esfera aqui, outra esfera aqui, outra esfera aqui. Não é desenhando que ficaria melhor, mas... Mas olha só, eu fiz... Eu não sei... O pirulito aí, ó. Pronto, né? É o pirulitão aqui do Chaves. É o pirulito do Chaves, né? Olha, se eu tivesse visto, eu arrumava o terceiro e colocava aqui pra... Tá vendo, ó. Você vai ser minha auxiliar de classe, viu? Mas aí vocês vão ver que eu sou um exílio desenhista. Eu fiz um curso avançado de desenho. Olha como eu desenho bem, ó. Isso aqui que eu ia desenhar pra vocês. Tá vendo? Desenhei aqui, ó. Vamos ver se o pessoal aqui, ó. Pronto. Meu Deus, cara. Só Deus na minha vida, né? Quais são as esferas que eu coloquei? São três. Uma é a instituição, outra é a igreja e outra é o reino de Deus. Eu coloquei aqui mesmo. A instituição é uma coisa mais divertida, né? Que seria o prédio, que a gente chama de igreja. Só que eu quero que vocês entendam esse prédio, essa construção, não como igreja, mas como instituição, tá bom? Instituição. Igreja, eu coloquei aqui, ó. Não sei se dá pra enxergar aí pra vocês, né? A instituição tá como organização, tá vendo? Instituição, organização, e aí tem o prédiozinho. Igreja, tá organismo. Tá dando pra ver? Organismo, as pessoas, que eu tô me referindo aqui, que é a igreja. E a gente tem o reino de Deus, ó, que é a criação, que é o mundo. Opa, que é o mundo, ó. Tá vendo? Então, essas são as três esferas que eu tô falando pra vocês. Vamos lá. A instituição, nós vamos chamar de organização, né? Que se refere ao templo, ao CNPJ, ao local que a gente se reúne, né? Que nós chamamos de igreja, mas vamos lá entender melhor. E aí, o segundo ponto é a igreja, de fato, que se refere às pessoas, tá? Às pessoas. E nós chamamos de organismo, porque a organização não é vivo. O organismo, a gente tá falando de vida, que são pessoas. E aí a gente vai chamar o reino de Deus, aquilo que é toda a criação de Deus. É o mundo, é a criação. Isso é o reino de Deus, tá? Então, perceba aqui, ó. Aqui, na dinâmica aqui, eu acho que vai entender melhor. A organização, né, que é a instituição, ela existe não como fim nela mesma, tá? Ela existe para servir a igreja. Então, perceba que eu tô distinguindo aqui, a instituição não é igreja, segundo a ótica bíblica, né? Então, a instituição, ela existe para viabilizar, né, visivelmente, na sociedade, a igreja, que são pessoas. Agora, essa igreja como pessoas, eu tô me referindo todas as pessoas que foram resgatadas pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, todas as pessoas salvas, regeneradas, que nasceram de novo. Nem sempre as pessoas que fazem parte da instituição são a igreja de Cristo. Nem sempre, mas. Pode estar num rol de membro da igreja, pode ser o pastor da igreja, pode ser o pregador da igreja, pode ser o professor de teologia da igreja. Nem sempre Deus olha como a sua igreja, porque talvez aquela pessoa não é salva. Mas isso é possível? Claro que é. E, biblicamente, inclusive, nós temos um exemplo, pra mim, é muito emblemático, que é o João capítulo 3. Quando Jesus chega pra um homem, ele pertencia a uma igreja, claro que o nome não era igreja, era sinagoga, pertencia, mas era a igreja da época, né, dos judeus lá, enfim. Ele pertencia a uma igreja, esse homem, então ele era membro oficial de uma igreja. Ele era um pregador reconhecido por toda a nação. Ele conhecia a lei de Deus e a Bíblia, que era o Antigo Testamento, que eles tinham como poucos na nação. Apesar de tudo isso, Jesus disse, ó, tem que nascer de novo. Ou seja, não era salvo. De 5 anos. Exatamente. Então, vocês percebem como é possível isso? Né, talvez vocês conheçam algum caso assim, né, que tem pessoas. A própria pergunta do Nicodemus pra Jesus já demonstra que ele não entendia as coisas espirituais. Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas espirituais só é possível ser entendida para os espirituais. E esses espirituais que nasceram de novo, fato, né. Então, é possível eu frequentar uma igreja e não ser salvo. Não ter tido a experiência de novo nascimento com Jesus. Ou glória. Olha aí. Aleluia. Então, é possível eu ser reconhecido como um alde-membro da igreja e não ser reconhecido por Deus como igreja. Porque não passei pelo processo do novo nascimento. Então, não quer dizer nada eu pertencer à igreja de instituição, que é uma organização. Isso não me garante a salvação em coisa nenhuma. Eu fazer coisas na igreja, ter funções na igreja, isso não nos salva. Isso não nos garante a salvação. Então, aqui, a instituição é uma coisa, é organização. A igreja que eu organizo é constituída de pessoas salvas em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os lugares. Que a gente vai chamar de um corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, ele não está reservado a uma, duas ou qualquer denominação que exista. Ou as milhares que existem hoje no Brasil. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os dias, 17 igrejas são abertas no Brasil. 17 igrejas todos os dias. Essas que dão entrada no CPJ, no católico. Que grande parte não tem esse processo. No Brasil, você tem essa liberdade onde qualquer um, qualquer um, crente ou não, nasceu de novo ou não. Enfim, qualquer um pode abrir um salãozinho lá, conversar alguma coisa e colocar a igreja evangélica, tal e tal. Não é? Infelizmente. Oi? Não é? Não tem essa realidade? Então, assim, igreja, a gente está se referindo àqueles que são salvos por Cristo. Tá bom? E aí tem o reino de Deus. Então, vamos lá. A instituição, ela existe para servir a igreja e a igreja não tem um fim nela mesma. A igreja não tem um fim nela mesma. Ela existe para algo maior do que ela. Estou falando dos salvos. Existem para quê? Para servir o reino de Deus, que é maior do que a igreja. Igreja e esse público, que a gente está falando de ser resgatado por Cristo, porque Jesus nos resgata para a gente servir o seu reino, que é maior do que o povo resgatado, que é maior do que a igreja. O reino de Deus são todas as coisas criadas. Deus não é Deus de um grupo de pessoas salvas. Deus é Deus da sua criação. Embora muitos da sua criação, muitas das suas criaturas, não honrem, não glorificam, não reconhecem, nem o chamam como Deus. Mas Ele não deixa de ser Deus para toda essa criação. Tanto é que Ele continua abençoando. A gente tem uma ideia, muitas vezes, que só os crentes são abençoados. Deus é Deus da igreja e abençoa os crentes. Não é isso que Jesus disse, por exemplo, em Mateus 5, que o sol desce para justo e para injusto. Que a chuva desce para justo e para injusto. Que Deus abençoa justo e injusto. Mas que bênção que a gente está falando, a bênção da vida. A bênção que vem sobre a vida de todo ser humano, que possibilita Ele fazer qualquer coisa. Porque nenhum ser humano teria a possibilidade de fazer nada, nem de existir, se Deus assim não o abençoasse. A gente chama de graça comum. Tem dois textos que eu quero ler com vocês, para a gente embasar aqui nessa minha fala. Os dois estão em Atos. O primeiro é Atos capítulo 14, verso 17. Se não, me falem, não olhem, tá? Vamos conferir primeiro, depois vocês anotam aí. Vocês anotam errado, porque eu falei errado. Então, aguardem a gente achar direitinho. Atos 14, capítulo 14, versículo 17, né? 14 e 17. Agora, antes que a gente leia, amados, o que eu sempre vou sugerir? Quando nós lemos um versículo, dois versículos da Bíblia, é necessário que a gente entenda o contexto. Porque senão a gente pinça, né? Segura aí, varão. Vamos ler junto aqui. Calma aí, segura. 14 e 17, a gente lê junto, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso, antes de ler. Toda leitura que a gente faz, quando a gente pinça um, dois, versículos, três, que seja, a gente precisa entender o contexto que ele está inserido. Porque senão a gente corre o risco do quê? Pinsar um versículo e ler ele fora de um contexto e interpretar de uma forma equivocada. Então, qual é o contexto desse texto que a gente vai ler? Paulo está pregando para pagãos. Paulo está pregando para pessoas que não conhecem a Deus, não nasceram de novo. E aí, olha o que Paulo vai falar para essas pessoas, né? A partir do verso de número, eu falei 17, mas vamos desde o 15, para a gente compreender melhor. Então, Atos capítulo 14, a partir do 15, tá? E dizendo, varões, porque fazeis essas coisas, nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas verdades, dessas vaidades, desculpa, tá? Dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar e tudo quanto a neles. Olha, então, esse povo aqui, vamos dar uma pausazinha aqui, esse povo aqui acreditava em muitos deuses. Os flagãos acreditavam que tinham muitos deuses. Só que Paulo vai dizendo, só existe o Deus, esse que criou todas as coisas, os céus e a terra, o mar e tudo que neles existem. Aí, na continuação, o qual nós teve, em qual nos tempos passados, deixou andar todos os povos seus próprios caminhos. Contudo, olha que coisa interessante, aqui que está a chave do negócio. Não se deixou a si mesmo e sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu. Quem que Deus fez isso? Com todos os povos. Deus beneficiou eles do céu. De que forma? Dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então, o que Paulo está falando desse público pagão, é que, assim, vocês não sabem. Vocês não afirguem a Deus, não honram a Deus. Vocês acham que a colheira de vocês foi por causa de um Deus fulano de tal. Vocês acham que a alegria que vocês têm aqui, porque vocês foram lá e tiveram uma oferenda para o Deus não sei das quantas. Mas Paulo está dizendo, quem trouxe para vocês a chuva, quem deu o mantimento, alimento para vocês, quem deu a vida e sustentou vocês nessa vida, quem trouxe alegria ao coração de vocês, por uma série de situações da vida, é Deus. O Deus fez o céu e a terra, porque não existe outro. Então, percebam como Paulo está dizendo, Deus cuidou de vocês o tempo todo. Deus é Deus da humanidade. Nesse sentido de criador e mantenedor dessa criação. Porque Deus cria, mantém e resgata a sua criatura, porque ela se perdeu. Então, imagina só se Deus somente abençoasse aqueles que reconhecessem Ele como Deus. Nem ia ter condição de salvar ninguém. Vamos para outro texto, em Atos capítulo 17, agora, no mesmo contexto, para outro público, outra região, mas também o público pagão. Agora é 17, e eu vou ler o 28, né? Atos 17. E eu estou sem aula. Eu também aqui, não estou enxergando isso aí, porque eu estou lendo aqui quase que uma revelação. A iluminação aqui, acho que não está tão boa. É assim, meu irmão, você fez a cirurgia da coluna e eu dos olhos. É sério. Fiz a cirurgia dos olhos aqui, eu estou em fase de recuperação. Então, se a iluminação não estiver boa, eu não consigo aqui. Eu estou vendo quase que buscando na memória. Então, me ajude se eu ler alguma coisa errada aí, tá? Vocês que enxergam melhor do que eu. Atos capítulo 17, então, verso 28. No mesmo contexto, Paulo está falando para pagãos, tá? Ele diz assim, porque nele, ou seja, ele está falando em Deus, né? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Existimos. Como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, olha o que Paulo está falando. que em Deus, todos os seres humanos existem, respiram, se movem. Todos os seres humanos, em Deus. Fora de Deus, vamos imaginar, eu sei que a ilustração aqui é muito fraca, mas enfim. Vamos imaginar que todas as coisas que existem, os céus, a terra, o planeta Terra, os seres humanos, toda a criação, enfim, tudo, tudo que existe. Tudo aquilo que a gente conhece, a gente conhece. As galáxias, aquela coisa a mais. Representa esse copo aqui, olha essa xícara aqui, olha. Essa caneca, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui sou eu, uma homenagem que essa turma me fez, olha. Fica a dica para você. Hashtag fica a dica para presentear o professor com outra caneca. Porque essa aqui está emendada. Vamos lá, que não caia aqui, né? Então, o que acontece? Vou até pegar aqui. Dá o vexão de cair aqui gravado. Imagina que isso aqui representa tudo isso. E essa mesa representa Deus. Vamos imaginar isso. Se Paulo diz que nele, em Deus, nos movemos, existimos e respiramos, então é isso aqui, olha. E se fizéssemos isso, saíssemos de Deus, caíremos na inexistência. Sabe por quê? Fora de Deus não tem possibilidade de nada existir. Nada, absolutamente nada. E o inferno? Onde está? Em Deus. Onde Satanás vive? Dentro de Deus. Porque fora de Deus não tem possibilidade de nada existir. Porque Deus é criador de todas as coisas. É mantenedor e sustenta todas as coisas. E ele resgata todas as coisas. A questão é, causa estranheza, que talvez a gente nunca ouviu dessa forma. Mas não tem nada que possa existir fora de Deus. Porque só Deus é auto existente. E tudo que existe, passou a existir pelo ato criacional de Deus. Quando eu falo assim, o inferno existe em Deus, causa essa estranheza. Como que o inferno existe em Deus? Deus criou o inferno? Não. Quer dizer, criou. Mas não criou dessa forma com os demônios, Satanás. Mas se a gente pensar que Satanás era um anjo, ele também é criatura de Deus. Foi criatura de Deus. Só que ele se corrompeu. Ele ia ser maior do Deus. Se corrompeu. Mas ele surgiu do nada? Ele auto se criou? Não. Ele é uma criatura de Deus. Como todas as coisas foram criadas por Deus. Se todas as coisas foram criadas por Deus, Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Esse é o ponto. Deus tem autoridade, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Às vezes a gente ouve falar que Satanás tem um reino à parte. Porque assim, tem uma teologia popular. Qual é a teologia popular? Aquilo que se fala. Agora o que a Bíblia fala é a história. Você já ouviu falar, por exemplo, que Satanás está no inferno e ele está atormentando pessoas lá que morreram sem Cristo, aquela coisa toda? Já ouviu falar isso? Mas não existe na Bíblia isso. Isso é uma criação do imaginário popular. Satanás não está no inferno. Ele não tem autoridade sobre o inferno. Pelo contrário. Quem vai lançar as pessoas lá é o próprio Deus. Inclusive o próprio inferno e Satanás, o falso profeta, o anticristo, vão ser lançados do lado do fogo no final da história humana. E quem é Satanás diante de Deus? É uma criatura e é um servo frustrado. Porque quando Deus manda, ele vai lá e faz, não tem como não fazer. Ele não tem uma autonomia. O diabo não faz absolutamente nada sem a permissão de Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Satanás não é um Deus menor que tem o seu reino. Satanás, ele é uma criatura de Deus, está sob a autoridade de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. É isso que nós estamos chamando de reino de Deus. Porque só existe um reino e só existe um reino. Não existe um Deus chamado Satanás. Eu falo, André, mas tem um texto lá nesse outro. Já estou adiantando que eu sei que vocês iam falar isso. Tem lá um texto de segunda, os Coríntios, capítulo 4, né? O Deus desse século, segundo entendimento, já ouviu esse texto? Então. Eu falo, mas não está escrito lá que o Deus é século? Sim, está escrito. Só que ali não está uma afirmação que Satanás é um Deus. Satanás não é um Deus. Pela própria Bíblia, nos mostra que Satanás, como um anjo, é uma criação de Deus. Sendo uma criação de Deus, não tem como não ser Deus. Só existe um Deus. Só foi afirmado em Bocão, isso que está manifestando. Está vendo? Então, está tranquilo essa questão que eu estou colocando? Existe a instituição, existe a igreja, existe o reino de Deus. São esferas distintas, diferentes. E uma existe para servir a outra. Ou seja, a instituição existe para servir a igreja. A igreja existe para servir o reino de Deus, que é maior do que ela. E a igreja é maior do que a instituição. E Jesus morreu pela igreja, não pela instituição. E morreu pela igreja para que a igreja servisse o reino de Deus, que é um propósito maior, que é glorificar o reino de Deus em todas as coisas. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Então, vamos lá. Falar sobre a natureza da igreja. Natureza. Aí agora a gente vai voltar, aquelas pontuações que a gente fez. A gente agora vai se aprofundando um pouco mais. Então, vamos falar sobre a natureza de Deus. Vamos pegar o texto de 2ª aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2ª aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E aí, se você tiver alguma versão diferente, me ajuda, contribui. Porque a minha versão nem é a melhor versão que a gente tem. Eu uso essa Bíblia porque eu já uso há mais de 20 anos. Eu sou mais familiarizado com ela. Fico mais fácil de achar aqui os versículos e as passagens. Mas a minha aqui é o meio da revista corrigida, que não é a melhor que nós temos. Tem outras melhores aí. Se aproximam mais do original. Mas na minha está escrito assim. Os que estão em Cristo, 5 e 17, 2ª aos Coríntios. Não é 1ª não, 2ª, tá? 2ª e 5ª aos Coríntios. Isso. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas eu gostaria muito que vocês tivessem a versão que está escrita lá, nova criação. Alguma de vocês está aí, assim? É nova criação ao invés de criatura? Está criatura, né? Mã Sandra, também a sua? Você achou? Vejo o que você acha aí. Se está criatura ou está criação. 5 e 17. 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 Segunda carta, né? Não é a primeira. 3ª e 5 e 17. 5 e 17. 17. Assim, aqueles que estão em Cristo, é nova criação ou criatura? As nossas está criatura. E as coisas velhas se passaram e eis que... A ciência que eles caem em Cristo é nova criatura. Criatura. Tá bom. Então, as nossas 4 versões não são boas. Porque uma melhor tradução, ao invés de criatura, seria a criação. Os que estão em Cristo é nova criação. Desde que as coisas velhas se passaram e tudo vai se fazendo novo. Então, a natureza da igreja, a gente vê aqui. Está em Cristo. É uma nova criação. Quem é a igreja? A igreja é um povo que está sendo recriado em Cristo. É por isso que nós falamos que quem está em Cristo nasceu de novo. Não é isso? Então, é uma regeneração. Foi gerado novamente. Então, nós nascemos biologicamente. E quando aceitamos Cristo, nós nascemos espiritualmente. Por isso que eu falo de regeneração. Nasceu de novo a expressão que a Bíblia mostra. Então, a natureza da igreja é essa. Ela é criada em Cristo. A partir de Cristo e com a natureza de Cristo. Então, eu coloquei isso aqui. Uma nova criação em Cristo. A natureza da igreja. Tem a mesma natureza de Cristo. Então, quem é a igreja? São as pessoas que têm a natureza de Cristo. Que nasceram em Cristo. Nasceram de novo. E devem ter a mesma característica de Cristo. É por isso que nós somos chamados do quê? Cristãos. Quem são os cristãos? Aqueles que se parecem com Cristo. Nasceram os cultos. Você fala batizar. Depende do batismo. Qual é o batismo? Porque tem mais de um batismo na Bíblia, né? E a gente vai falar isso aqui também. Daqui um pouquinho. Mas será que o batismo nas águas... Já são perguntas, né? Vai que cai na prova, meu irmão, essa pergunta. Será que o batismo nas águas faz alguém nascer de novo? Será que para ser salvo tem que descer, de fato, as águas batismais para quem chama? São perguntas. Eu sou obrigado a responder. Mas se quiser, fique à vontade. Não vale nota também. Eu creio que sim. É? Eu creio que sim. Eu creio que... Para nascer de novo tem que ser batizado? Não. Para nascer de novo não. Mas como Jesus mesmo nos deixou, né? Ele deu o exemplo. Sim. Foi batizado por João. Então a gente tem que seguir um exemplo. Se ele nos deu o exemplo, a gente tem que manter. Mas a pergunta é, é necessário se batizar para ser salvo? Não. Não. Pronto. Isso que a gente tem que entender. Então, por exemplo, se não, a gente fala assim, não. É preciso aceitar Jesus e fazer mais alguma coisa para ser salvo. Aí a gente coloca a obra de Cristo como não completa. Precisa fazer mais alguma coisa para ser salvo. Então, para ser salvo, é preciso aceitar a obra de Cristo. Ponto final. A salvação se consuma aí nesse sentido mais efetivo. O batismo é um ato externo na declaração pública daquilo que já é uma realidade dentro de nós. Ou seja, Jesus é nosso Senhor. É nosso Salvador. E eu confesso isso publicamente através do batismo. O batismo nada mais é do que uma figura que representa isso. Morri em Cristo, sepultado e nasci de novo. Isso quem diz é Paulo Colossenses capítulo 2, verso 3. Não. Capítulo 1, verso 3. Vamos conferir que agora eu não entendi. Vamos lá. Colossenses, acho que é 1 e 13, né? 1 e 13. Sepultados com ele no batismo. Vamos ver se é 1 e 13. Eu estou totalmente enganado. É 2 e 12, né? Nem 1 e 13, nem 2 e 13. 2 e 2. Colossenses capítulo 2, verso 12. Então, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitassem pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, sepultados e ressuscitados com Cristo. O batismo é isso. É uma figura, né? É uma representação. Então, assim, para ser salvo não é preciso se batizar. Os salvos se batizam. Entenderam a diferença? Então, por exemplo, eu aceitei Jesus. Morri e não me batizei. Sou salvo? Sim. Direi? Morar em terá de Deus? Sim. Porque o batismo não é necessário para ser salvo. Agora, os salvos, eles querem obedecer em tudo que está ao seu alcance. Inclusive, o batismo, que é uma declaração pública. É porque hoje, no Brasil, nos países onde tem liberdade religiosa, o batismo não viveu uma festa, celebração e tudo mais. Mas, no tempo de Jesus, e ainda nos países onde há grande perseguição religiosa, o você se batizar, ou seja, publicamente você declarar que agora o seu Senhor é Cristo, isso pode incorrer na sua morte. Então, só passava pelo batismo quem de fato tinha nascido de novo. nesse contexto. Ninguém ia se sujeitar à morte se não tivesse tido a experiência verdadeira com Cristo, salvação. Agora, hoje, nem sempre. Quantas pessoas passam no batismo e não há regeneração? Quantas? Então, a gente percebe que as coisas até se perderam nesse processo. Mas, enfim, a natureza da igreja é essa. É a natureza de Cristo, aqueles que nasceram de novo. Aí, eu coloquei aqui que a igreja, e a igreja na nossa mente tem que ser o seguinte, a igreja como pessoas que nasceram de novo. É isso que já está na nossa mente quando eu falo. Quando eu falo a igreja no sentido de instituição, aí eu falo para vocês, eu estou me referindo agora à instituição, e não à igreja nesse sentido mais bíblico, que são pessoas exaltadas pelo sacrifício de Cristo. Então, a gente precisa sempre fazer esse esforço aqui para distinguir. A igreja tem alguns pontos aqui que eu quero destacar. A igreja, as pessoas, ela é santa ou elas são santas. Efésios capítulo 5, versos número 26 e 27. Características da igreja, embora a gente vá falar de outras características, mas aqui, se a gente está falando de natureza, então essa natureza, ela tem alguns pontos aqui que a gente precisa entender. Primeiro, a igreja, a sua natureza é santa. E quando a gente fala de santo, santidade, a gente não pode ter em mente práticas e certas. Não é isso? Porque, assim, muitas igrejas, elas pensam que santidade tem a ver com atos, comportamentos. A Bíblia fala de santidade muito mais como uma disposição do íntimo do coração das pessoas. Porque há muitos atos religiosos que é reprovado por Deus, quando dentro do coração não há aquela correspondência. Vou dar um exemplo, alguns exemplos para vocês. Primeiro, Mateus capítulo 15, verso 8, por exemplo, diante dos fariseus, que eram os caras mais conceituados da religião. Eram os parâmetros da santidade, da sabedoria, eram os pastorzões da época. Os estudados. Hã? Os estudados. Não só os estudados, eles eram referência de santidade, de obediência. Isso eu estou falando socialmente, religiosamente, porque vejo Jesus reprovando tudo isso aí. Olha como a gente precisa ter muito cuidado. Nem sempre aquilo que é aparente é o que Deus aprova. E Deus não é iludido por aparência e lágrimas de ninguém. Tanto é que tem muita adoração que Deus não reconhece. Porque o coração não corresponde àquele ato externo. Eu dobrar o meu joelho, levantar a minha mãozinha, minhas lágrimas caindo. Nem sempre isso, diante de Deus, não é uma adoração. Depende muito da motivação do coração. Não é? Então a gente pode enganar uns aos outros. A gente pode até mostrar para as outras pessoas, as outras pessoas olharem a nós. Nossa, que irmão, que irmão quebrantado. Olha que piedoso. Olha que humilde. Só que Deus conhece o coração de cada um. E aí Jesus vem reprovando o comportamento desses religiosos. E ele disse assim. Vocês me honram com os lábios. Está escrito lá em Mateus 15, 8. Só que o coração de vocês está longe de mim. Olha o que Jesus fala. Para esses maiores religiosos da época. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. Muitas vezes santidades são atos externos. Não são. Santidade é um ato interno da vida de cada um de nós. Onde nós nos santificamos, nos separamos nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, desejos. Porque eu posso ter uma fala sem corresponder ao coração. Eu posso desejar uma coisa e falar outra. Eu posso pensar uma coisa e verbalizar outra. Isso é chamado de hipocrisia. Mas é feito muitas vezes isso aí. Nós fazemos muitas vezes isso. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso que a gente precisa pedir como o salmista pediu a Deus nas orações. Senhor, sombra o meu coração. Vê se não tem algum caminho mau. Guia-me pelos caminhos eternos. Nosso coração não é confiável. Nossos pensamentos nem sempre são sinceros. E Deus conhece todas as coisas. Ele não se ilude com as minhas línguas estranhas. Não se ilude com a minha pregação. Não se ilude com as minhas lágrimas, com os meus joelhos dobrados. Isso para Deus não vale coisa nenhuma. Se o coração não estiver correspondendo. Porque Deus nem ouve oração. Vou tomar até um bolo d'água aqui. Porque essa é a primeira heresia do curso. Quando eu digo que Deus não ouve oração, não é que Ele não escuta. É isso. É que antes que Deus ouça e atenda a oração que nós fizemos, Ele vê o coração. Então, Ele vê primeiro o coração. Vamos pegar o primeiro culto da existência humana. Eu não esqueci Efésios 5, 26 e 27. Mas o primeiro culto da existência humana. Da existência, da criação. Que foi entre dois irmãos, inclusive. Primeiro culto da história da humanidade. Dois irmãos chegaram diante de Deus. Um ofereceu uma coisa e outro ofereceu outra coisa. Não foi isso? Os dois lá. Ritual, liturgia. Aquela coisa toda. E Abel e Caim. Exatamente. Nem vou falar que é adivinhação, que não é adivinhação, não é de Deus. Mas foi... É isso mesmo. O Abel e o Caim. Ou Caim e o Abel, como queira. Então, esses dois irmãos foram prestar um culto a Deus. Olha como o culto é um lugar perigoso. O primeiro homicídio da história humana foi um culto. O culto era um lugar perigoso, meu irmão. Então, o primeiro culto. O primeiro homicídio. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus rejeita Caim. Presta atenção no texto. E sua oferta. Deus aceita Abel e sua oferta. Por que Deus rejeitou Caim e não poderia ter recebido a sua oferta? Porque quando Deus rejeita o ofertante, o que Ele faz não é aceito. Pode dar dízimo. Pode fazer o que for. Se a pessoa que fez o tal ato não é recebido por Deus, o que Ele faz também Deus recebe. A igreja recebe. É computado lá no caixa. Eu estou falando de um exemplo. Na questão de uma oferta nesse sentido. Eu posso orar e Deus fala. Não estou reconhecendo nada. Sabe por quê? Porque quando você está orando aí, tem uma pendência para você resolver lá. E você não quer resolver lá. Não quer perdoar. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Quando for, ofereces alguma oferta a Deus. E aí, te lembrado que o irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa a tua oferta. Vai lá reconciliar-te com teu irmão. Porque essa oferta não será recebida por Deus. Olha só, amados. Como o negócio é muito sério. A santificação é algo que a gente vive diante de Deus, não diante dos homens. Diante dos homens a gente consegue, sabe, representar muita coisa. Enganar. Porque o nosso parâmetro, inclusive, de uns para os outros, de santificação, é muito relativo. Porque, por exemplo, como eu posso falar. Não, eu sou mais santo do que esse irmão. Ele é mais santo do que eu. Quem é a referência para nós? Somos nós? Uns com os outros? Porque se formos, a gente está perdido. A gente se engana e ainda crucifica o outro. Porque assim, eu posso fazer o seguinte. Eu posso chegar diante de Deus e falar. Senhor, eu dou graça ao Senhor porque eu nem sou como um irmão. Só exemplo aqui, cara, o Marciano. Posso ou não? Não sou como um irmão Marciano. Dou o dízimo. Jejudo duas vezes na semana. Não sou como esse aqui, esse Marciano aqui, pecador. Eu posso fazer isso. Aí pode chegar aqui o Marciano, pecador, diante de Deus, não ter nem coragem de levantar o rosto. Bater no peito e dizer, tem misericórdia de mim, pecador. Foi isso que Jesus disse na parábola lá. E ele diz assim, quem desceu, justificado pela sua casa. Foi o outro que reconheceu o que era pecador. Não o outro que se justificou, comparando a sua vida e santidade com o outro miserável. O que é fácil, pegou um desgraçado miserável para falar, eu sou melhor do que ele. Aí a gente consegue ir arrumando seis assim, não consegue não? O que tem a ver com o perdão? O que tem a ver com o perdão? Sim, também. Porque geralmente, amado, quem te ofende gera uma mágoa no teu coração. Então quem é que está com a mágoa no coração? Não é quem ofendeu, é quem foi ofendido. Então é preciso que o nosso coração seja limpo. Ó a santificação. Essa limpeza do coração. Santo. A santidade diz respeito à separação de tudo aquilo que é impróprio e impuro, que não representa Deus. Então o sentimento de mágoa, de raiva, de ressentimento, que geralmente fica no coração de quem foi ofendido, ele precisa ser removido dali. Porque o Espírito é santo que habita em nossas vidas. Então quando a gente não perdoa, por exemplo, mesmo que eu fui ofendido, eu falo, mas calma aí, aí não tem sentido, eu sou ofendido, eu não tenho que perdoar? Não foi isso que Jesus fez? Jesus? Não, não tem nem que perdoar. Se no seu coração tem mágoa. Porque senão quem é prejudicado é justamente esse que foi ofendido. Por que ele está machucado? Não, eu estou perguntando, gente, eu estou nesse detalhe, porque essa semana eu sou de perdoar o princípio. Aí eu disse que foi, eu vou procurar e depois eu te falo. E aí eu falo que passam os dias e eu esqueci, agora eu sou o que eu lembrei. Na verdade, olha que coisa interessante. Quem deve pedir perdão é quem ofendeu. Não é? Seria o ideal. Mas o ofendido geralmente fica com ressentimento do coração. E aí a gente precisa ter um coração que não tenha esses ressentimentos, esses sentimentos negativos. Então o perdão diz respeito à natureza de quem perdoa. Jesus disse que o Pedrão, o Pedro, né? O Pedro disse assim, o Pedro quis assim, acho que mostrar uma... Eu estou bem, eu vou mostrar para Jesus como eu sou crente, né? Senhor, eu devo perdoar assim, se a pessoa vai e me fere assim sete vezes. Eu perdoa sete vezes? Jesus disse, não. Sete vezes, não. É setenta vezes sete no dia. Que dá setenta e quatrocentos e noventa vezes. No dia. Mas o dia não está falando de números. Ele está falando, quantas vezes for necessário perdoar, você perdoa. Vai falar, mas calma aí. Aí eu vou fazer papel de corpo, porque a pessoa me ofende e aí eu tenho que perdoar. É isso mesmo. É o que Jesus ensinou, é exatamente isso. Porque quem me ofende está no seu papel de ofensor e eu estou no meu papel de perdoador. Eu nasci de novo? Eu tenho a natureza de Cristo? Percebam, amados? Quem faz parte da igreja? O amadurecimento cristão? Porque se o nosso Jesus, que foi ofendido, ele perdoou os seus algózes na cruz do Calvário, ali diante daquelas pessoas, se ele perdoou todos nós, inclusive, que o ofendemos diariamente, mesmo depois da salvação, a gente ainda ofende a santidade de Jesus? A gente ainda ofende o nosso Pai, tão bondoso, santo, puro, perfeito, generoso e puro amor? E ele nos perdoa? Quem somos nós para não perdoarmos? Ou achar que a outra, porque não é questão de mérito, a outra não merece. Não é questão de quem merece. Aqui não é relação de méritos. Aqui é relação de graça. E Jesus ensinou isso em muitas passagens. Em muitas, muitas parábolas. Sobre essa questão de eu exercer perdão, porque eu tenho uma natureza de Cristo que perdoa. E o outro não precisa nem merecer nada. E o outro não precisa nem reconhecer nada. Eu estou no meu papel do perdoador. Quantas vezes for necessário eu vou lá e perdoa. Agora, o perdão nem sempre restitui a relação no sentido mais efetivo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem um irmão tesoureiro na igreja. Vou pegar uma situação mais drástica. E ele vai lá e rouba alguma coisa do caixa da igreja. A gente tem que perdoar, não tem esse irmão? Só que ele não vai mais exercer o ofício lá. Para a proteção dele. Não é nosso. A gente está protegendo o irmão. Excluindo ele daquele ofício. Porque ali a gente sabe que ele talvez não tenha maturidade. E ele vai pecar. Então, a destituição, a retirada dele lá da tesouraria, não é para proteger a igreja, proteger a gente. É para proteger o irmão. Então, a gente perdoa, mas não concede novamente a atuação dele ali. Porque ali vai prejudicá-lo. Estão percebendo a dinâmica, as motivações? Isso deve ser a natureza da igreja santa. Isso é santidade. Então, santidade não é o cabelo que eu uso ou qualquer uma dessas coisas externas. É claro que a gente precisa ter bom senso na vida, não é? Mas aí é cada um que vai. A gente não entra em detalhes pessoais na vida de ninguém. A Bíblia não tem essa pretensão. Deus não está preocupado com detalhes na vida de Deus. Não é esse alá islâmico, não. Que determina versos e tal. São questões que a gente precisa ter bom senso. Cada um no seu contexto. E é muito mais cultural. Então, a gente às vezes quer colocar uma questão de doutrina, mas não quer cultural. Se a gente pensar direitinho, nossos irmãos no Oriente Médio, por exemplo, eles vestem túnica. E para nós seria um vestido, roupa de mulher. E os irmãos na Escócia? Que é um ensaio. Então, assim, é muito mais cultural. Mas cada um com um bom senso. Mas vamos deixar de lado esse negócio aqui e tratar, de fato, dessa questão mais interna. Que é o que importa, que é a natureza. Que é o que o Evangelho contém, então. Evangelho é uma bíblia. A santidade não diz respeito. Quando nós lemos Efésios capítulo 5, desculpa, capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, por exemplo, ali vai falar o que é santidade. Não vou ler agora para vocês, para ganhar tempo. A gente já está encerrando aqui algo, está aqui um pouquinho. Mas ali a gente vai ver o que é santidade. E santidade, ali, descrito pela Bíblia, a vida santa de um novo nascido, de um regenerado, diz respeito tudo às questões internas. Motivações do coração. Porque senão a gente vai gerando essa hipocrisia dos faliseiros, dos religiosos. Se preocupa muito com o externo e esquece do interno. E Jesus reprovou isso, assim, muitas vezes, né? Vocês são sepulcros caiados. Por fora tudo bonitinho, tudo bem arrumadinho e tal. Mas por dentro, cheio de coisa bonita. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente dá ênfase numa santidade aparente. A gente se torna hipócrita. Aí quer representar, porque está preocupado sempre na opinião de alguém, né? E esquece até o que Deus pensa. Daquilo que a gente está sentindo. Então, é um perigo. Efésios capítulo 5, verso de número 26 e 27, que eu falei que a Igreja é santa, né? A natureza da Igreja é santa. Efésios capítulo 5, verso 26 e 27. Se alguém puder ler, que agora dessas horas não está chegando nada. Ah, deixa eu conseguir ler aqui. Vamos ver. Para a santificar... Está falando Paulo, está falando da Igreja, né? Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, né? Nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Como a santificação se dá? Pela ministração da palavra de Deus que nos limpa. Tá? A santificação é essa água limpando o nosso interior. Porque a gente vai juntando todos esses riquícios, né? Esses sentimentos, essas emoções, né? Essas pendengas uns com os outros. Então isso precisa ser lindo. Tem um texto em Tiago, capítulo número 1. Eu acho que é verso 21, 22, 23. Vocês podem ver isso aí? Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 20. Acho que é 21 até 27, tá? Diz mais ou menos assim. Acho que eu vou puxar na memória. Eu acho que eu vou perder alguma palavra aí. Diz o seguinte. Deixa, capítulo 1, verso 21 até o 27. Deixando toda a imundícia e malícia, recebei como acidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Não é isso? Como que diz o restante aí? Diz mais ou menos, pois praticam essa palavra e não somente ouvindo-se, enganando-os da voz verde. Porque se alguém é ouvindo a palavra e não praticando-se a uma e que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, se repetirem para o homem e esquecem de como elas forraram isso. Isso. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, bem da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem avançado e realizado. Isso é até o 26 só. Acho que é o 26, né? Você viu? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, assim a religião é nova. Olha aí, ó. Uma religião que não faz sentido. Então, ouvinte da palavra e praticante dela. A palavra de Deus, ela tem essa função na nossa vida, de nos limpar. Lembra quando Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, foi limpar os pés dos apóstolos? E Pedro disse, não, meu não. Pedro não. Aí Jesus disse, se eu não limpar o pé de vocês, vocês vão ter parte comigo. Ah, então a cabeça, a pé vem para todos. Era meio desequilibrado, né? O pé não. E aí Jesus disse, não é necessário limpar o resto, porque já está limpo. É só os pés. Porque anda-se nesse mundo ainda. Absorve-se a coelha desse mundo ainda. Então, assim, a palavra, ela tem essa função em nossas vidas, de nos purificar, ela ministra os nossos corações, a nossa mente, ela vai limpando. A palavra de Deus tem esse poder. Então, nós somos limpos pela palavra. Por isso que é necessário, é fundamental, é essencial, todo discípulo e discípula de Cristo ler a palavra de Deus, ser nutrido pela palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a ferramenta de Deus. Jesus, no capítulo 6, verso 63 de João, no Evangelho, disse assim, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Então, a palavra de Deus, de fato, é um canal que Deus usa para nos salvar, nos libertar, nos nutrir, nos amadurecer e nos lavar, ou seja, nos santificar. Esse é o processo que a palavra de Deus nos traz. Então, assim, a igreja, ela é santa, a natureza, ela é triunfante, Mateus 16, 18, muito conhecido desse, né? Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja, ela é vitoriosa, não há satanás, não há sistema político, cultural, religioso, nada que possa parar a igreja. Quem é a igreja de Cristo já venceu tudo e todas as coisas? É triunfante, já é vencedor em Cristo. Lembra o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, verso 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38? Vamos ler a Bíblia, irmãos, nós estamos aqui para estudar. Romanos capítulo 1, capítulo 1, capítulo 8, verso 31 ao 38, né? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele aqui mesmo, nem mesmo seu próprio filho popou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tem carácusação contra os escondidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem, pois, nos condenará? Se foi Cristo que morreu antes de se sustentou, estabelece Deus e intercede por nós, porque nem a espada, nem a fome, nem a aldeia, nos poderá nos separar do amor de Cristo. Nós somos levados como ovelha todos os dias para o matador, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque aí estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o conví, nem a morte, nem os anjos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus do nosso Senhor. É isso que o texto diz. Mais do que vencedores, não tem absolutamente nada que tenha poder para nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida. O que está escrito aqui como a sua mãe, as próprias certezas do amor de Deus. Sim, é isso. Então, assim, é triunfante, nós somos vencedores, mais do que vencedores. Por quê? Porque o nosso Senhor já venceu a morte, o diabo, o pecado, o mundo, todas as coisas. Então, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Ah, não tem... Deus não está, assim, numa batalha para ver se vence. E como? Não tem, não tem condição. Deus não tem um adversário que tenha que, sabe, impede a igualdade. Satanás não está, assim, pau a pau com Deus, assim, brigando. Não, Satanás, ele é infinitamente inferior. Deus é infinitamente superior. Deus é soberano. Então, quando Satanás vai se apresentar na presença de Deus, o que ele faz? e fala, tu tem visto o meu servo Jó, fiel, reto, ou seja, Deus não está falando de pé de igualdade com o Satanás. Deus está falando olhando para baixo, ou seja, o Satanás não está perante de Deus. é a gente que sofre um pouco, porque a gente tem nossas limitações como ser humano, mas pelo sangue de Cristo, pela obra da cruz do Calvário, pela palavra de Deus, pela graça de Deus, nós já vencemos todas as coisas, inclusive a própria morte. Amém. A morte já foi vencida pelo nosso Senhor, então nós, se estamos em Cristo, também já vencemos a morte. Há um detalhe da morte física, biológica. Agora, a morte espiritual, já vencemos. A morte eterna, já vencemos. Somos salvos, inclusive, já somos não seremos, somos salvos. Temos a vida eterna. A morte espiritual, nós já vencemos. A morte eterna, já vencemos. Tem a morte física, que é um detalhe, que mesmo assim, essa morte física, ela, tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 15, eu acho que é interessante, verso 51, 52, 53, 54, 55, até 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51, ao 58, é isso que vos diga o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, um momento, um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, o que a trombeta vai soar, e nós seremos transformados, um abrir e fechar de olhos, isso que é mortal, vai ser revestido à imortalidade, isso que é corruptível, vai ser revestido à incorruptibilidade, e quando isso que é mortal, se revestido à imortalidade, e quando isso que é corruptível, se revestido à imporruptibilidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, onde está a morte do teu, Aguilhado, onde está a inferno a tua vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor, salvador Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, verso 58, portanto meus amados irmãos, serem firmes e constantes, sempre abundantes, salvo do Senhor, porque ela tem uma recompensa, olha o que os textos estão falando para nós, irmãos, a igreja, ela é triunfante, já vencemos todas as coisas, é por isso que creio que não tem medo da morte, se eu acordar amanhã, Deus está comigo, e se eu não acordar, eu estou com Deus, está tudo certo, então creio, não pode ter medo da morte não, tem que, vamos lá, terceiro ponto, último aqui, para a gente encerrar a aula, para a alegria de vocês, para ir para casa, então a igreja é santa, é triunfante, ela é nutrida, esse é o terceiro ponto, é capacitada pelo Espírito Santo, a igreja, ela é nutrida, e ela é capacitada, pelo Espírito Santo, não vou ler todo o texto, mas 1 Coríntios, anotem aí, se puder ler depois em casa, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo, desculpa, capítulo 12, verso 1 ao 11, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 11, esse é o texto que vai mostrar, que o Espírito Santo, dá dons aos seus servos, para a edificação da sua igreja, e o verso 28, ainda desse capítulo 12, também vai confirmando isso, verso 28 também, mostrando lá que, quem capacita a igreja, é o Espírito Santo, ou seja, a igreja depende do Espírito Santo, não depende de homens, não depende de pastores, pregadores, professores, políticos, ricos, intelectuais, não depende de ninguém influente, depende do Espírito Santo, quem sustenta, quem nutre, quem capacita, quem dá as ferramentas, as armas para a igreja, é o Espírito Santo, o homem não tem, nenhuma parte disso, no sentido de, trazer contribuição para a igreja, os homens apenas são ferramentas usadas, e eles são capacitados, pelo próprio Espírito Santo, Efésios capítulo 4, também, vai mostrar isso, Efésios 4, outra lição de casa, nem casa, vocês tem aí lição de casa, para o final de semana, oi? Tem, olha, depois vou pegar o caderno de vocês, para revisar, vou dar um parabéns, para quem fez a lição de casa, Efésios capítulo 4, é o último texto, que a gente lê hoje, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, também mostrando aqui, que é o Espírito Santo, que capacita, a sua igreja, tá, e aqui, enquanto o capítulo 12, de primeiros coríntios, estava mostrando, sobre a capacitação, através dos dons espirituais, o Efésios está mostrando, a capacitação, pelos dons ministeriais, né, ele mesmo, deu-nos para, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para o crescimento do corpo de Cristo, então assim, quem é que capacita, quem é que chama, quem é que vocaciona, quem é que dá para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, é o Espírito Santo, não, primeiro, o capítulo 12, o Espírito Santo, e o outro, está passando, o quê? dos dons ministeriais, que são esses, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, é o Espírito Santo, que provê, é o Espírito Santo, que capacita homens, mulheres, Oi? Será? Eu duvido, eu não tenho fé, para acreditar nisso, você deve ter, talvez não tenha clareza, se vocês pensarem como dons, restringidos a dons espirituais e ministeriais, é possível que não tenha, mas, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, vai falar dos dons ministeriais, existe dons ministeriais, espirituais e naturais, só que a gente, muitas vezes, está no quê? Ah, um dono espiritual, um dono de profetizar, de ser espirito, de maravilha, de cura, de profecia, essas questões todas, né? Só que há tantos outros dons, dons de misericórdia, dons de liberalidade, dons de governo, você tem vários dons, que não são tantos sacados, porque não chamam muita atenção, são os bastidores, muitas vezes, dessa atuação igrejeira, que a gente tem. Ah, meu dono é isso aí, eu sou dos bastidores. Então, assim, muitas vezes, a gente pensar, não tenho dom, por quê? A gente pensa assim, quem é que tem dom? Ah, quem atua na igreja, em alguma função? Não, não pode, não pode ser, pronto, pronto, está ótimo, a gente precisa bastante, mais dessas pessoas, do que aqueles que estão em evidência, mais ainda, né? E, quando a gente chega na igreja, muitas vezes, a impressão fica assim, só tem, só tem duas possibilidades, eu cantar, eu pregar, se você, eu fico pensando, Jesus salvando um gato e fã, vai fazer o quê? Não, eu só peço, não vai cantar. Então, pronto, é igual eu, meu irmão. É bom, eu vou orar. Eu não canto. Participar de mais uma aula, de um dos nossos cursos, do Seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida, espero que tenha te abençoado, não só alargado, o seu conhecimento teológico, mas que tenha também, atingido o teu coração, para que você possa, cada dia a mais, reproduzir a vida de Deus, nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial, de um dos nossos cursos, se inscreva, aqui, no contato que vai aparecer, do WhatsApp, também nos siga, nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade, e Deus, todos,